E uma fim de ano, de ação, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, pois as que te faz, prosseguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Olá, estamos de volta ao vivo com os preparativos para o show do cantor Emicida, que logo mais encerra o seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes. O evento marca o início de uma série de discussões, conferências e debates para a construção de um conjunto de políticas públicas para as artes brasileiras em diversas linguagens. Artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro. As atividades começaram às nove da manhã e contaram com a participação do ministro da Cultura, Juca Ferreira, do presidente da Fundação Nacional de Artes, Afunarte, Francisco Bosco, além de nomes como Ailton Krenak, Chico César e Tânia Rivera. E nós vamos novamente ao vivo ao Circo Voador, no Rio de Janeiro, onde a repórter Carolina Rocha está com novos convidados. Carolina, quem está aí com você? Olá, Thaís, estamos de volta aqui direto do Circo Voador, e dessa vez com os articuladores, que são as pessoas que vão estimular o debate da política nacional das artes em todo o país. É o Marcelo Bones, do teatro, e o Cacá Machado, da música. Eles vão explicar para a gente as quatro maneiras com que esse debate vai acontecer no país. Vamos começar aqui com o Marcelo, explicando o que é a Caravana das Artes, como ela vai acontecer, o que é isso? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a Carol. A Caravana das Artes vai ser uma grande escuta pelo Brasil inteiro. Nós vamos percorrer o Brasil inteiro, todos os estados, levando uma discussão, levando um debate, algumas propostas, e escutando o que o Brasil quer em relação à política para as artes. E a sociedade em geral pode participar ou só os setores específicos? Não, todo mundo está convidado. Acho que é fundamental a gente construir uma caravana, construir uma política para as artes que envolva o cidadão, as pessoas comuns, as pessoas que de alguma maneira fluem a arte. E tem uma maneira bem prática de participar também, que é através da internet, por uma plataforma que já está no ar, né, Cacá? Explica para a gente o que é essa plataforma, como é que ela vai funcionar. Pois é, boa noite. A plataforma digital é uma ferramenta complementar das caravanas. As caravanas vão percorrer os 27, 26, mais distrito federal, estados brasileiros, e é natural que a plataforma digital permita um acesso muito mais amplo e restrito. Lá também haverá moderadores onde os debates vão ser específicos também. E a gente vai ter o repertório e a história, o histórico de toda essa discussão, com memória desse processo. Então é uma ferramenta muito importante que, junto com a caravana, potencializa essa escuta do Brasil sobre as artes. E uma outra maneira também são os seminários, em parceria com a Casa de Rui Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, né? Marcelo, como esses seminários vão ser feitos? Quando? Quantos? E quem pode participar? Exato. É mais uma camada desse grande debate, dessa grande discussão que o Ministério da Cultura pretende fazer por todo o Brasil. É mais uma camada que a gente vai aprofundar o pensamento e a gente entender alguns processos de outros países, o que a gente já tem acumulado em termos de reflexão acadêmica, o que a gente já tem acumulado em termos de reflexão da própria sociedade. Então, é também aberto para todo mundo, são seminários abertos, onde a gente pretende ter o maior número de pessoas participando, debatendo e discutindo esses temas. Serão alguns temas que a gente vai definir, junto com a Casa de Rui Barbosa, onde a gente vai poder aprofundar e estabelecer alguns caminhos para essa construção maior. E, por fim, outra maneira, são os encontros setoriais de sete linguagens, não é mesmo, Cacá? E aí, das artes. Dá um exemplo para a gente do campo da música. Que tipo de encontro vai ser feito aí, setorial? Quem vai participar? São artistas? São empresas que trabalham no ramo da música? Quem vai participar? Como vai acontecer? A intenção é que sejam todos esses, artistas, empresas e tudo mais. Os encontros setoriais, digamos, seriam uma cirurgia específica. Como a gente tem essa escuta grande do Brasil pelas caravanas, plataforma digital, alguns setores específicos, a gente precisa ter uma escuta específica e entender, digamos, produtores de música independente. Então, a gente precisa ouvir especificamente qual é a demanda deles. Com isso, a gente vai formando um grande painel de desejos e demandas e, a partir disso, a gente pode construir as políticas públicas para se transformar em ações concretas e, enfim, e arte para todo mundo no Brasil. Obrigada pela conversa, Cacá, Marcelo. Lembrando que todos podem participar, então, na plataforma da internet, no endereço que aparece aí na tela, culturadigital.br barra PNA. E a gente fica no aguardo do show do Emicida. É com você, Thaisa. Obrigada, Carol. Até já. E já tem bastante gente lá no Circo Voador e todo mundo aguarda o show do cantor Emicida, que encerra o seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes. Várias discussões já foram feitas hoje, também apresentações artísticas de circo, dança e outras performances. A gente volta já já e mostra todos os detalhes dos preparativos para o show do Emicida, que está marcado para as 9h30 e vai ser transmitido aqui na NBR. Fique com a gente. E uma fim de ano de ação Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Pois as que te faz prosseguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda